Olá meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Bora lá pra uma dica super perfumada. Pra você presentear a sua mamãe aí do outro lado, isso mesmo. Hoje no vídeo eu vou dar sugestões de perfumes nacionais e inspirados. Só que são aqueles perfumes coringas, aqueles perfumes fáceis de agradar. Aquele que a gente compra e vai ser quase que certeza que sua mãe vai se apaixonar, vai se encantar, porque ele é fácil de usar, ele é fácil de agradar. São perfumes chip, são perfumes florais, são perfumes mais usáveis, né gente? A todo tempo, a todo momento. É por isso que hoje no vídeo eu quero mostrar opções pra vocês, tanto dos nacionais quanto dos inspirados, que tem um bom custo-benefício. Sua mãe vai receber com muito carinho e pode ter certeza que ela vai ficar feliz também. É isso gente, perfumes nacionais e inspirações com bom custo-benefício, né? Vamos lá, vamos começar com alguns perfumes nacionais que eu amo, sou apaixonada e recomendo pra vocês aqui no canal. Sabem qual vocês podem comprar pra poder presentear? Que ele é maravilhoso, é um perfume linear, é um perfume agradável, é um perfume que ela vai usar de dia, de tarde e noite, em qualquer estação do ano, em qualquer tipo de ocasião e de situação, né? Perfumes mais casuais também. Esse daqui é lindo, é o Florata Simple Love, que perfume gostoso. Eita, esse daqui é cheiroso, esse daqui é maravilhoso. Gente, é tudo de bom e é tudo que, olha, sente daí que eu sinto daqui. Que perfeição, esse daqui é um chip floral frutado, tá? Que eu recomendo muito e ele é um perfume coringa pra poder se ter na coleção. Perfume fácil de agradar, um perfume que dá pra poder usar em várias ocasiões aí, tá bom? Então, esse daqui é um dos meus primeiros. Próxima fragrância, eu conheço muitas pessoas que usam essa fragrância como assinatura olfativa e realmente é um perfume agradabilíssimo, maravilhoso e assim, pra gente poder usar no nosso dia a dia, né, no modo mais casual e pra usar a qualquer momento, gente. Ele é muito, muito, muito bom. Eu estou falando do perfume Miracle, só que é o da Primacial, gente. Melhor inspiração do Miracle é da Primacial, ok? Tá esclarecendo aí pra vocês? Eu sempre falo da fragrância e falo também, né, qual o melhor e qual não é o melhor. Então, esse daqui, com certeza, é a melhor inspiração do Miracle. Lá vocês irão encontrar como 223, tá? Fê, como que faz pra poder comprar na Primacial? Eu vou deixar o link no box de informações. E não esqueçam de inserir o meu cupom de desconto, gente, que tem lá no site da Primacial, tá? Coloca lá Fernanda Grilo, Grilo com dois L, tudo juntinho, que vocês irão ganhar aquele super cupom de desconto. Esse daqui é maravilhoso. Vai, sente daí. Que mãe não ficará apaixonada com esse floral fresco lindo de viver, né? Lindo de ser e de viver. Então, esse da Primacial, nota 10. Amo de paixão e ficaria super feliz se eu ganhasse, tá? De verdade. Vamos lá, próxima fragrância, eu vou falar que é um perfume lindo da Marrogani, gente. Que esse daqui tem cara de mãe. Mãe feliz, mãe tranquila, mãe que tem um sono gostoso, né? É, porque ele tem lavanda. Presta atenção, eu estou falando lavanda e algodão. Esse lindo aqui da Marrogani, gente. Ele é muito perfeito. Quer acalmar a sua mãe que tá bem brava aí do seu lado? Né? Tasta lavanda nela. Tasta com a lavanda nela que ela vai ficar feliz da vida, vai ficar tranquilinha. Porque a lavanda traz essa sensação, né? De frescor, de tranquilidade, de calma, de paz, de bem-estar. Então, esse daqui é tudo de bom. Tudo de bom. Fê, não tem uma Marrogani aqui na minha cidade. Onde eu compro essa fragrância? Vai lá, entra em contato aqui no box de informações também com a Lady, tá? A consultora Lady Anne. Ela envia para todo o Brasil. E qualquer fragrância que vocês quiserem da Marrogani, ela tem, tá bom? Maravilhosa. E tá aí dica pra vocês, tá? São muitas as cidades que não tem loja física da Marrogani. Então, vai lá, compra com a Lady, que ela vai te atender com todo amor e carinho, né? Aquele atendimento VIP, que toda pessoa merece. Ok, gente? Bora lá, partir o outro perfume. Ai, esse daqui é um outro. É um nacional que eu não... Olha, desculpa, gente. Mil desculpas. Porque eu nunca fiz resenha dessa fragrância. E eu gosto por demais. E eu também ficaria muito feliz se eu ganhasse esse perfume, tá? É um nacional. É da linha L'Occitane, tá? É este daqui. É o Olinda de Viver. Ele tem tudo a ver com o nosso clima tropical, clima quente, né? O Brasil mesmo. Muito gostoso. Vai, sente daí que eu sinto daqui essa fragrância energizante. Essa fragrância que te traz bem-estar também. E ele também te traz boas energias. Energias positivas, tá, gente? Então, eu amo de paixão o meu Olinda de Viver. Ai. Gosto mais dele do que do Olinda tradicional, tá? O Olinda tradicional, ele é mais doce e mais frutado. Esse dali é mais refrescante, mais revigorante. Bora lá? Partiu outro perfume? Ah, vamos falar de uma fragrância que foi descontinuada. Muitas mamães ficaram chorando por aí. Porque falaram assim, ah, e agora? Como que eu vou fazer? Não tenho mais esse perfume pra poder ser minha assinatura olfativa. Não tem problema, porque a In The Box fez com muito carinho, com muito empenho, com muita similaridade também, tá? Estou falando do Miss Dior versão 2012. Ele mesmo, gente, que vocês tanto amam daí do outro lado. Então, a In The Box trouxe, nossa, olha, com uma similaridade excelente. Desempenho, fixação ótima e ele projeta muito bem. Então, comprem esse Miss Dior lá do site, In The Box, porque não tem erro, não tem de verdade. Toda mãe vai gostar. Miss Dior é facílimo de agradar, gente. É uma fragrância chip, floral, que é sofisticada, é elegante ao mesmo tempo. É tudo de bom e é versátil, tá? Não é um perfume cansativo, não enjoa, né? Isso mesmo, é maravilhoso. Próxima fragrância que eu vou indicar pra vocês vai ser da Parfum. Eu sempre costumo dizer que até este exato momento é a melhor inspiração do Coco Mademoiselle. Qual é, qual é, qual é? É esse daqui lindo, maravilhoso, gente. Vamos borrifar? Sente daí que eu sinto daqui, olha, é muito, é muito perfeito, é muito perfeito. Esse daqui tá de parabéns e é a melhor inspiração do Coco Mademoiselle versão ou de Parfum, tá? Esse daqui vocês encontram lá no site da Parfum e também com super cupom de desconto. Fê, qual é o cupom? Sempre que tiver cupom de desconto disponível vai ser o meu nome, tá? Fernanda Grilo, Grilo com dois L, tudo juntinho. Entra no site, faça essa escolha, tá? Que ela vai se apaixonar, vai se encantar. Tanto com esse daqui, eu trouxe dois, gente, porque a Parfum lançou um outro agora que eu também sou, assim, alucinada por ele e vai sair resenha dele. Sim, claro, com certeza, eu tenho o original pra poder, né, comparar com essa inspiração aqui e eu aprovei muito. Gente, o que eu posso dizer de imediato pra vocês é que eu aprovei muito. Qual, Fê? É o Meli, tá? Meli da Parfum é o Meliora, gente, da Parfums de Marli. Ai, ou Parfums de Marli, do jeito que vocês quiserem falar aí, tá? Esse Meliora é tudo de bom, tudo de bom, gente, olha só, ele consegue ser floral, fresco, revigorante, ele também traz uma paz, uma energia positiva, tudo, tudo, mas é muito perfeito, muito perfeito. É uma fragrância de nicho, esse perfume original, ele custa pra mais de dois mil reais, isso mesmo, gente, é muito caro, né? Meliora é muito caro, então esse daqui, o Meli da Parfum vale super a pena. Vai lá no site e também compra esse daqui. Ó, eu vou borrifar de novo, gente, sente daí que eu sinto daqui de novo, vai. Olha que delícia. Ai, floral refrescante, tá? Muito, muito, muito bom. E agora que eu tenho a inspiração, é com ele mesmo que eu vou ficar, tá? Muito bom, de verdade. Próximo perfume, eu escolhi um da Natura, bem versátil, bem casual, bem fácil de usar, tá? Eu não vejo muitas pessoas indicando essa fragrância, recomendando e falando sobre ela. Eu gosto muito. E estou falando do Essencial Estilo. Esse daqui, gente, o Estilo é lindo. Ele também tem. Olha só, eu vou borrifar e eu vou sentir notas deliciosas. Hum, cítricas, tá? Um limão siciliano de abertura maravilhoso. E depois ele vai encorpando para o lado da floralidade. É um perfume super elegante. É um perfume super sofisticado também. É um excelente perfume para poder ser usado em todo e qualquer tipo de situação e de ocasião, tá? Qualquer estação do ano também. Ele é muito perfeito. Então, essa fragrância eu amo por trazer muita versatilidade. Ótima opção de presente, tá? Se você quer, né, um perfume que vai agradar a sua mãe, né? Que não seja sufocante, que não seja exagerado, que não seja muito marcante, mas que seja aquele perfume gostoso. E, Coringa, tá aí o Essencial Estilo, ok, gente? Próximo perfume, ah, eu gosto muito desse daqui também, que foi recém lançado pelo site da Nuancielo e é o Lumiere. Gente, que perfume é esse? Também é uma criação maravilhosa. Vem, qual ele foi inspirado? Ele foi inspirado, gente, no 212 de Carolina Herrera. Aquele clássico, aquele básico, aquele que todo mundo deve ter na coleção. Esse mesmo, tá? E ficou muito perfeito. Olha só, devo dizer a vocês que ele fixa mais, tá? E ele exala mais do que o original. Por que, Fê, que a inspiração fixa e projeta mais do que o próprio original? Porque foram feitos com matérias-primas diferentes, gente. Completamente diferentes, tá? O óleo essencial que está aqui é total diferenciado que Carolina Herrera usou pra poder fazer o perfume dela, o original. Então, é por isso, tá? E a Nuancielo, como muitos de vocês já sabem por aí, ela preza pelo desempenho da fragrância. Tem que ter uma boa fixação, tem que ter uma boa projeção. Então, tá aí uma bela de uma opção pra vocês daí do outro lado. Eu amo e eu aprovo e eu recomendo pra vocês daí, tá? Próximo perfume. Ah, gente. Vamos lá. Vamos falar dele. O Roma, né? Da Tera Cosméticos. Esse daqui é a inspiração do Tiffany Cole, versão Eau de Parfum. Ele é maravilhoso. Que também fixa e projeta mais do que o próprio original. Delicioso, gente. É cheiro de íris, almíscar, tá? Não, ele não é aquela íris atalcada. Aquela íris, né? Cheiro de talco, empoado, que sufoca. Nananina, não. Perfume agradabilíssimo. Pra ser usado no nosso dia a dia. E eu, como mãe, também amaria, tá? Ganhar essa fragrância aqui. Muito gostoso. Muito gostoso, de verdade. Próxima fragrância é um dos perfumes carro-chefe, assim, da marca Eudora, né? Que é um dos mais vendidos. Não, eu não estou falando do La Vitorri, que eu amo de paixão, que também passou a ser carro-chefe, tá? Ele é muito vendido. Ele é bombado no Brasil inteiro. E muita gente ama o La Vitorri. Mas eu estou falando de um outro. De um chip lindo, elegante, sofisticado e bem moderninho. Qual é, Fê? É o Eudora, gente. Esse daqui, toda mãe vai amar, amar de paixão ganhar essa fragrância, ok? O La Vitorri, eu já acho ele um pouco mais invasivo. O La Vitorri tem que gostar dos perfumes doces, autalcados, o Intense também, que tem a nota de tuberosa bem forte. Esse não. Esse daqui é você presentear e ter quase certeza que ela vai amar, ok? Então, tá aí. Recomendadíssimo pra vocês. Eu amo a Eudora, né? Sou apaixonada. Eudora é do grupo O Boticário. E eu também amo o Boticário. Eu também amo a Natura. Eu também amo a Avon. Eu também amo a Jequiti. Aliás, eu vou falar de um da Jequiti agora, tá? Que eu recomendo aqui pra vocês. Ana Furtado, lindo, lindo. Olha ele, gente. Esse perfume, ele lembra o Miss Dior na versão 2007, tá? Aquele Miss Dior Cherie 2007. Então, não lembra o 2012. Pra quem gosta de saber, né? É isso aí. Eu amo. É um floral chipre também, bem gostoso, bem fácil de agradar, bem fácil de usar. E que ela vai se apaixonar também. Muito, muito, muito difícil alguém receber esse perfume aqui de presente e falar assim Ai, não gostei. Não vou conseguir usá-lo. E agora, o que eu faço com essa fragrância? Bom, dá pra mim que eu pego e uso, tá? Porque a minha já tá, ó, bem guzadinha. Ok, gente? Eu amo, de verdade. Próximo perfume que eu vou falar pra vocês é um da Tipos. Ah, gente. Esse perfume aqui é um pouquinho mais ousado, mas ele é muito gostoso, tá? Eu consigo usá-lo, né, durante o meu dia a dia e também à noite. Pois é. Esse perfume é aquele que você leva pra alguma viagem e usa ele durante o seu dia e durante a noite também. Ele cai bem em qualquer situação. Eu estou falando do 95, olha só, o 95 da Tipos, que é o 2&2 VIP. Isso mesmo, lindo, maravilhoso. Olha lá. Mamães, mamães, mamães da vida peçam aos seus filhos de presente esse perfume personalizado com foto da Tipos. Não tem como não se apaixonar, não tem como não se encantar, tá? Ela vai ficar louca, gente. Vai lá, entra no site, presenteia com perfume personalizado com foto pra ela. Não tem como. Eu acho, assim, uma maravilha. É um porta-retrato pra mim, tá? Olha lá, eu já usei, mas eu fico com dó mesmo desses meus perfumes personalizados que eu tenho na coleção. A qualidade do perfume é muito, muito maravilhosa, tá? São matérias-primas importadas e, assim, gente, é tudo de bom. É tudo... Não, vai lá e presenteia e depois me conta pra ver o que que ela falou. Não tem como. Mas dá de surpresa. Não fala não. Ah, mãe, mandei fazer um perfume com foto pra você. Ah, faz isso não, que você quebra a surpresa e acaba com tudo. Acaba com alegria, né? Tem que ter aquele momento de suspense. Pois é. Olha que delícia. Olha que maravilha. Nossa! E como eu sempre digo pra vocês, ele é um perfume mais ousado. Perfumão de arrasar gostoso. Essa é uma fragrância que eu consigo usá-la com mais frequência. Então, tá aí, recomendadíssimo pra vocês. Seja qual for a fragrância que vocês escolherem lá. Tipo assim, ah, minha mãe já usa o Coco Mademoiselle. Ah, minha mãe já usa um outro perfume, né, original. Escolha lá, né, a fragrância que ela vai amar, que ela vai se apaixonar e faça com foto pra ela. Porque assim como eu fico assim, olhando pra esse perfume com foto e me encantando, me apaixonando, me enlouquecendo, vontade de morder, de abraçar o meu filhote, a sua mãe vai ficar também, tá? Ah, lindo, 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 lindo. Ai, fico até emocionada. Emoções, muitas emoções, né, gente? Próxima fragrância. Ah, eu escolhi um da Febo. Esse daqui é muito perfeito também pra quem gosta de lavanda. Só que é aquela lavanda mais tranquilinha, mais calma, tá? Ela traz frescor, ela traz cheirinho de lavanda, mas é leve. Por quê? Porque eu escolhi o flor de lavanda. Não tem aquele cheiro puro da lavanda forte, sabe? Exagerado, marcante, não. Ele é delicado, ele é suave, ele também traz paz, ele também traz calma. Ele também te dá aquela sensação de bem-estar, aconchego e conforto. Então, esse daqui tá indicado também, tá? Flor de lavanda, ok? Lembrando que tem três estilos de fragrâncias diferentes com essa mesma cor aqui. Tem folha de lavanda, tem a lavanda mesmo e tem o flor de lavanda, que é esse que eu amo. Próximo perfume, eu vou falar desse daqui que eu escolhi da Avon. Eu acho que a mãe de vocês já conhecem, né? Se o frasquinho dela secou, vai lá, repõe com muito carinho, com muito amor. Ou se você também não pode presentear a sua mãezinha com perfume, ou não pode presentear ela com nada nesse exato momento. Gente, presenteia com amor, presenteia com carinho, presenteia com beijo, com abraços, com doçura, com ternura, com tudo isso, tá? Porque nada melhor na vida que carinho de filho, de verdade, tá? Eu já não tenho minha mãezinha comigo, ela tá no céu. Eu perdi a minha mãe nova, então deem muito valor às mãezinhas de vocês daí, tá? As mães, os pais, as tias que criam vocês, tá? As avós também que criam vocês. Então deem valor a cada pessoa amada, a cada pessoa que estar ao seu lado a todo momento. No dia das mães, eu confesso a vocês que eu fico feliz e triste ao mesmo tempo. Feliz por ser mãe e triste por não ter a minha aqui ao meu lado. Mas também eu posso dizer a vocês que eu não carrego nenhum remorso, nada que possa falar assim, ah, eu poderia ter feito mais pela minha mãe, eu poderia ter curtido mais a minha mãe. Não, não tenho isso comigo. Por quê? Porque eu curtia cada momento, cada tempo com ela, cada final de semana que eu ia pra casa dela, eu curti tudo de verdade que tinha que curtir com a minha mãezinha. Amo demais, amo de paixão e eu sinto assim, só alegria, felicidade, né? E paz, paz por não ter deixado de viver momentos bons com a minha mãe. É isso mesmo. Pra quem não sabe, a minha mãe infartou e se foi com 54 anos de idade, bem nova, né? Então, pois é, acontece, né? Coisas que acontecem. Eu estava falando de qual? Do por blanca, né? Então esse daqui, gente, é muito lindo. E se ela não tem, pode repor aí, né? É como eu disse pra vocês, se você não tem dinheiro pra poder dar perfume nenhum, pra poder comprar nada nesse momento, porque tá tudo difícil mesmo, dá carinho que é a melhor coisa que existe. Nada substitui o beijo, o abraço, o carinho, o amor, o afeto, isso, o sentimento, né, que você tem pra poder oferecer. Nada substitui. É isso que é muito importante falar pra vocês aí do outro lado também. Olha só, gente, próxima e última fragrância que eu recomendo aqui, uma inspiração muito maravilhosa pra quem gosta do C8 de Carolina Herrera. Vai lá e se joga nesse aqui da Sacrato. Muito bom, tá? Ela também vai amar, amar, amar. Eu desejo do fundo do meu coração pra vocês, mamães que estão aí do outro lado, muita paz, muito amor, muita saúde, muita alegria, muita confiança e esperança, gente. Esperança, fé em Deus, que tudo vai dar certo, né? Fé em Deus. Olha só, meu povo, beijo ultra mega carinhosíssimo no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo, tá bom? Feliz Dia das Mães. Beijo carinhoso no coração. Tchau.